Vamos então a mais uma questão que caiu no Enem. Esta também foi uma questão do Enem 2012, mais uma questão envolvendo cinemática. Vamos ler atentamente. Para melhorar a mobilidade urbana da rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo do percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento deste trem? Aqui eu apaguei as alternativas para que a gente possa discutir a questão e entender os conceitos físicos envolvidos. Depois eu vou explicar como você faz para responder esta questão rapidamente, mesmo se você não lembrar dos conceitos da cinemática. Bom, ele disse que primeiro a locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Então, esta informação aqui, de que ela parte do repouso com aceleração constante, está indicando para a gente que no início o movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Depois, ele vai se deslocar com velocidade constante. Por esta razão, depois o movimento vai ser uniforme. E depois vai ser com desaceleração constante. Então, vai ser novamente um movimento retilíneo uniformemente variado. Conforme nós aprendemos, toda vez que a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, a equação da posição é S igual a S₀, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Enquanto que toda vez que a gente tem um movimento retilíneo uniforme, a equação da posição é S₀ é igual a posição inicial mais velocidade que multiplica o tempo. O gráfico desta função aqui deve ser obrigatoriamente uma parábola. Enquanto que o gráfico disso aqui deve ser obrigatoriamente uma linha reta inclinada em relação ao eixo vertical. Então, nós só podemos ter alternativas que tenham essa característica. Como ele disse que inicialmente a aceleração é constante e parte do repouso, então, certamente o gráfico deve ter um formato muito parecido com o que eu vou desenhar aqui. E nós vamos depois procurar a alternativa que se refere a algo parecido com isso. Bom, nós temos aqui, então, no eixo vertical, posição S ou P, e aqui tempo no eixo horizontal. Inicialmente, a aceleração é constante, portanto, no primeiro terço do movimento, o movimento deve ser um marco de parábola, algo parecido com isso assim. Depois, ele disse que a velocidade é constante, portanto, a posição tem que variar, mas tem que variar como sendo uma reta, então, no primeiro terço. E depois, ele disse que a desaceleração é constante, então, até parar. Então, tem que ser um arco de parábola, só que esse arco de parábola vai ter uma concavidade assim, algo parecido com isso, e depois fica constante. Então, isso aqui seria mais ou menos o esboço do gráfico para quem conhece cinemática, sendo que aqui é um arco de parábola, aqui é uma reta, aqui é outro arco de parábola até o momento em que ele vai parar. Nós temos, então, que buscar a alternativa que representa isso. Vamos, então, aqui voltar com as alternativas que eu apaguei para que a gente possa encontrar a qual alternativa se refere. Observe que, de cara, não pode ser A, D. B poderia ser, porém, aqui ele não para. E não pode ser, então, só pode ser a letra E. Parábola, reto, um pedaço parábola e depois para, então, só pode ser a letra C. Ora, para a gente chegar à conclusão de que só pode ser a letra C, a gente usou aqui conhecimentos da cinemática. No entanto, no Enem, para chegar a esta conclusão, você não precisava sequer lembrar da equação da posição do MRU e do MRUV. Quer ver? Vamos apagar aqui e fazer esta questão muito mais rapidamente, como você deveria fazer no caso do Enem. Ele disse que parte do repouso com aceleração constante. E depois, ele vai ter velocidade constante. Ou seja, o tempo todo ele está em movimento, exceto na última parte, pois na última parte ele vai desacelerar até parar. Então, nosso gráfico tem que ter uma parte com aceleração constante, outra parte com velocidade constante. Observe que este gráfico aqui não pode ser, porque neste trecho aqui ele está parado. Aqui também ele está parado, também não pode ser. Aqui também ele está parado, também não pode ser. Então, sobrou duas alternativas para a gente. Pode ser este ou este. Velocidade constante, reta e reto, os dois satisfazem. Só que ele disse que no final ele deve se deslocar até parar. Então, o gráfico tem que te dizer, uma das partes tem que estar em repouso. Este gráfico aqui não tem isso. Este tem, então é a letra C. Observe que como o Enem sempre vai cobrar de você muito mais a compreensão do que a decoreba, você deve ficar atento ao enunciado e sempre tentar buscar a alternativa que se encaixa dentro do enunciado de forma lógica. E assim nós fizemos mais uma questão muito rapidamente, sem precisar sequer lembrar das equações da cinemática. Em todas as questões nós faremos sempre isso. Sempre que possível, nós vamos fazer a questão como deve ser, inicialmente, explicando os conceitos, porque serão úteis em outros problemas. E depois a gente faz do modo rápido para que você perceba que o Enem não é nenhum bicho de sete cabeças e você deve, então, fechar todas as questões de física. Vamos, então, para a próxima questão. E depois a gente vai fazer o Enem não é nenhum bicho de sete cabeças.